Atenção, a Justiça acaba de adiar o julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. A repórter Flávia Travassos está no Fórum da Barra Funda em São Paulo e vai trazer as últimas informações ao vivo pra gente. O que aconteceu, Flavinha? Boa noite pra você. Oi, César. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos assiste. Olha, tudo aconteceu agora, cerca de 10 minutos. A nossa equipe chegou aqui pra cobrir esse julgamento, que começaria a uma hora da tarde. Começou duas horas e meia depois. A Vanessa Tibscherani, que é ex-mulher do Paulo Cupertino, foi ouvida durante uma hora e quinze pela promotoria. Eu estava lá e acompanhei todo esse depoimento. A Isabela Tibscherani, filha de Paulo Cupertino, também foi ouvida pela promotoria e agora chega a informação de que esses depoimentos não têm mais validade nenhuma. Por quê? Porque o acusado, Paulo Cupertino, decidiu destituir a defesa. Ou seja, ele decidiu trocar. Ele vai demitir o advogado de defesa pra contratar um outro. O conselho de sentença foi dissolvido. Ou seja, os jurados que estavam aqui, seis mulheres e um homem, não será mais esse o juro popular. Um novo júri será formado. E a data de um novo julgamento será marcada. Ou seja, todo o encaminhamento que aconteceu até agora aqui no fórum da Barra Funda foi anulado. Nada tem validade do que aconteceu até agora. E, César, a gente acompanhando ali, né, esses depoimentos, é muito impressionante. A dor, tanto da Vanessa, ex-mulher, quanto da Isabela, né, ex-namorada do Rafael, ali de relembrar todo aquele sofrimento, o dia do crime, tudo isso terá que ser vivido novamente por elas. A gente não sabe a data ainda, os detalhes a mais que elas poderão dar nesse novo julgamento, que ainda não tem data pra acontecer, César. Olha, Flavinha, além de ser uma vergonha pra todos nós brasileiros, o que acontece com o nosso judiciário, que normalmente é muito moroso, é muito lento, custa muito dinheiro pro trabalhador que paga os seus impostos. Essa é que é a verdade. Obrigado pelas informações, uma ótima noite pra você e a todos de São Paulo que nos acompanham. Obrigado.